E foram aprovados hoje pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, um orçamento de 31 bilhões de reais para o pagamento do seguro-desemprego em 2014. O que significa um crescimento de mais de 5% em relação ao orçamento desse ano. O Ministério do Trabalho também informou hoje que o CODEFAT aprovou um orçamento de 15 bilhões e 800 milhões de reais para o benefício do abono salarial no ano que vem, que também teve aumento em relação aos valores desse ano.